Olá amigos, hoje estou aqui para mostrar para vocês esse grampo de dupla ação que eu tirei lá do site da Valdênia Caracas, do Tudo em Palette. Até queria aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para ela. Um abraço forte para você, Valdênia. Esse grampo, ele tem dupla função, é o chamado Double Clamp. Ele comprime a madeira não só nesse sentido vertical, mas também no horizontal. Então, ele se presta muito para a construção de tampos, emendas de tábuas. Eu trabalho com muita emenda de tábuas, faço muita emenda para fazer tampo. Então, esse grampo seria o ideal. Ele não é um grampo super pesado, para altíssimas pressões, mas ele cumpre bem a função dele. E todos os detalhes lá, vocês encontram no site da Valdênia. É só procurar aí no YouTube, Valdênia Caracas, que vocês encontram facinho. Eu, entretanto, fiz algumas modificações aqui nele. Eu aumentei aqui, ó, esse tubo, que em princípio seria 6, o meu fiz com 8. E nesse taruguinho aqui de madeira, no site lá da Valdênia, ela mostra, colocando a madeira para segurar a barra roscada, e ela solda. Eu não achei necessidade de soldar. Achei somente prensar ele aqui, que ele já faria a função dele. Então, eu vou mostrar para vocês, como é que ele foi feito. Vamos lá? Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto